É isso aí patrão, pronto, você já deu o recado do Onix, mil reais abaixo do preço, 35,990 e ainda com taxa zero, mas eu quero desafiar você também que quer comprar um semi novo, tá na hora de a gente aproveitar o último mega feirão do mês. Todos os carros que eu vou anunciar hoje com o menor preço da web, você pode conferir aí, pode anotar, confere depois e traz sua proposta pra gente. Se você encontrar preço menor, a gente cobra a sua oferta. Pra começar, Marcela, fala da Captiva. A Captiva 3.6 automática, completa ainda, banco de couro 2011, excelente pra família. Gente, ó, ABS, airbag, completa, banco de couro, estado desse carro, estado de zero quilômetro, viu? O 2011 de 51.900 por 46.900 reais ou entrada de parcelas de 671 reais. Aqui é assim, além de você ter preço à vista bacana, você pode financiar com as menores taxas e a menor parcela mesmo. Agora tá chegando pra você o Palio. Esse Palio Regi, eu super indico pra quem tá procurando aí o seu primeiro carro, parcelas baixas, ele é 2007, 1.0 econômico também, EX e ainda acompanha a roda de liga leve. Legal! Gente, aproveita que esse carro tá com preço excelente. 14.800 reais. Esse é um que você pode fazer o financiamento pela própria loja, verdade. Aqui, você pode fazer o financiamento pela loja mesmo. Se você, de repente, aí não consegue fazer o financiamento com o banco, a gente financia pra você. A gente fez uma simulação, entrada e parcelas de 425 reais e é o menor preço da web. Agora tá chegando pra você o sonho de consumo, é o Cruze? Esse, com certeza, é um dos mais queridinhos da Chevrolet. O Cruze LTZ 2012, completo, automático. Ele é automático, tem banco de couro, olha que carrão, a Ju tá linda aí, ó. Tem MyLink também pra você, que ajuda a gente demais, né? Ah, é, nosso óleo, o traseiro. Olha que bonito, gente, que fica. Fica mais moderno o carro. Gente, ó, vem. Tem piloto automático, esse carro tem tudo. Esse realmente é o sonho de consumo, que além de ser lindo, tem toda a tecnologia Chevrolet pra você. De 53,7 para tudo e anota, que é pra depois você conferir, porque eu desafio você a ter preço menor. 49.700 reais ou entrada e parcelas, você não acredita, 694 reais. Gente, um Cruze com parcelas de 694 reais 2012 é só aqui. Agora eu vou trazer pra você o Uno Vivace. O Uno Vivace 2013, Regi, esse também é flex, bem conservadinho, pra quem tá buscando economia, pro trabalho, pro dia a dia, é uma excelente opção. É verdade, gente. Aqui, ó, você tem a garantia de ter o seu carro com um ótimo estado de conservação, isso que é muito bacana. E olha, se você, de repente, tá querendo aí vender o seu carro, não só comprar. Deixa eu aproveitar a presença aqui do meu amigo Kleber pra falar que nós estamos comprando também, né, Kleber? Verdade, gente. A gente tá vendendo o menor preço do Brasil. É o menor preço da web, você pode procurar. Então, assim, nosso estoque, ó, tá indo embora, por isso a gente precisa comprar, a gente paga muito legal, a gente paga a vista pra você, traz o seu carro. Agora eu vou falar o preço desse Uno que tá muito show. De 24,900 por 18,900 ou entrada e parcelas de 380 reais é o menor preço da web. Olha o que tá chegando pra você agora, é o Peugeot 307. Exatamente, pra quem busca um carro completo, automático, é o Peugeot Feline 2006. Um carro completo, automático, super bem conservado pra você. Um carro também que tem bancos em couro, muito legal, rodas de liga leve. Esse carro tá esperando você aqui com preço excelente. Mais um com preço impecável. Um carro desse, gente, de 19,900 por 16.900 reais ou entrada e parcelas de 469 reais. Olha só o que tá chegando pra você agora, é o Classic, hein, Marcela? O Classic Life 2007 Flex, excelente espaço pra quem busca porta-mala pro seu dia, pras suas compras, né? Ah, verdade. Ó, gente, isso aqui é o seguinte, além dele ser muito econômico, ser espaçoso, ainda é flex. Então vem, aproveita que esse aqui é um Classic 2007 pra você. Menor preço da web, eu não tenho dúvidas. De 15.700 reais por 12.700 reais ou entrada e parcelas de 380 reais, é o menor preço da web e você ainda pode financiar com a gente aqui. Pode financiar por qualquer banco que você quiser, pode financiar pelo Banco GM que a gente tem aqui dentro da concessionária ou pode financiar pela própria loja. Agora tá chegando pra você o Fox. Pra quem busca um carro esportivo, bonito, com excelente design, é o Fox Rock in Rio 2014. Fox Rock in Rio 2014. Esse aqui ele é diferentão, ele é uma versão Rock in Rio, ele tem o painel diferente, tem controles no volante que é muito legal também. Ele tem ali um sistema bem legal também pra você, de computador de bordo, tem os bancos diferenciados. Se você, como a Marcela disse, quer um carro esportivo, tá aí pra você e com o preço bem legal que a gente te traz, de 35.800 por 32.800 ou entrada e parcelas de 579 reais. Agora vou trazer pra você, vou provar pra você que aqui a gente tem o melhor estoque com todas as marcas, nacionais, importados. Esse aí é o Jack 3. É isso aí. Quer chegar chegando no feriado, quer chegar marcando presença, é o J3 2014 1.5. Gente, olha que legal, esse carro bem diferente, é assim, um carro que você é semi-novo, você não encontra muito por aí. E aqui a gente tem pra você, viu? Vem conferir de pertinho, vem fazer um test drive se você nunca andou nesse carro, tem aqui pra você dar uma volta e passear. E o preço desse carro tá excelente, olha só, 28.900 reais ou entrada e parcelas de 514, o menor preço da web, certeza. Agora tá chegando pra você o Golf, fala dele aí, Marcela. Esse é o Golf Sport Line 2008, completo, couro, roda de liga leve e farol de milha. Muito legal. Gente, ó, esse carro pra você, a gente já falou de um outro esportivo, esse aqui é um dos campeões em esportivo e a gente tem pra você, trazendo pra você com preço muito bacana. Achou o preço de 30.400 por 27.400 reais ou entrada e parcelas de 503 reais. Lembrando que você pode dar o seu semi-novo como entrada, você pode financiar da forma que você quiser. Vem aqui conversar com a gente. Agora, se você não tá querendo comprar, você pode tá querendo vender e a gente tá querendo comprar de você. Traz o seu carro pra gente que nós estamos comprando. Se você não quiser vender assim, quiser um preço especial, de repente, você pode deixar pra gente em consignação que a gente anuncia aqui no programa. A gente coloca no nosso site e vai vender rapidinho. É ou não é, patrão?